Esse é o DJ Wizard caralho, o bruxo das Américas Mas, mas o céu é o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher E o Léo da 17, sucesso com a mulher Obrigado.